Vai pro inferno! Vai pro inferno! Aí, é o Rei de Tyler. Pega minha carteira. Quer ajuda? Não. Fica com os meninos. Pega eles, Reed! Quer brigar? Então vê! Ele acertou a tacada no Bilyarnik. Você apostou que ele não acertaria. A gente não vai pagar nada, e se não gostarem a gente... Qual o problema? Não é da sua conta! Ele apostou que não ia acertar uma tacada combinada. E eu acertei. É, Aron, esquece isso, falou? Ei! Vamo brigar em outro lugar! Agora! Como você quiser, Nick! Você queria o que? Eu só tava brincando. Qual era? E se deixa enganar facilmente. Quando é que vai deixar de ser um covarde? Eu ainda não acabei, Reed. O que falta pra você entender? Isso vicia, seu idiota! Viu o que pode acontecer se abusar? Se quer isso, é problema seu! Mas se usá-lo em público, como fez essa noite, coloca todos nós em risco! E isso eu não vou deixar acontecer! Meu poder é maior que o seu! Não, até você se levar! Tá legal! Manda ver então, Valentão! Para! Isso é loucura! É pro bem dele! Tá legal, chega! Se ele continuar fazendo o que fez essa noite e a noite passada, quando você levar estar a morto! E daí que eu consertei o carro dela? Grande coisa! Não vem com essa, Reed! Tô falando do que fez depois e sabe disso! Eu não sei de nada! Eu não sei! Não fui eu! Não é certo usar o poder contra o outro! Ah, fala isso pro Reed! Ele tá mentindo! Só pode ter sido ele! Como sabe? Porque não foi você! E o Tyler não tem coragem de mentir pra mim! Oi! Oi! Está tudo bem? Tudo! Tudo bem! Vamos! Tá! Vamos! Vamos sair daqui!